Música Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Então tá bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre genética de populações, tranquilo? Mas, antes da gente começar, eu quero pedir uma gentileza, não vou nem falar favor, vou pedir uma gentileza pra você Cara, eu tô produzindo esses vídeos pra galera, pra poder estudar, mas eu queria uma contrapartida de você Faz assim ó, vai lá e se inscreve no canal aqui embaixo, tá bom? Dá um likezinho pro canal pra dar uma fortalecida E deixa um comentário, quer deixar alguma dúvida, eu respondo, assim que eu tiver tempo, eu respondo, tá bom? Então, antes de você começar a assistir o vídeo, já faz cedo, vou esperar aqui, tá bom? Música Pronto, se inscreveu? Então beleza, vamos começar a aula de hoje Então, como eu já disse, a nossa aula de hoje é sobre genética de populações Genética de populações, cara, é um conteúdo que assusta bastante quando a galera chega nesse assunto Que, ah, meu Deus do céu, é aquilo que tem um monte de matemática agora, que tem uma fórmula grandona Do P ao quadrado, do não sei o que lá É, é essa mesmo Tá bom? Mas só que tem um detalhe A genética de populações que a gente trabalha, a gente trabalha ela de uma forma bem mínima, bem pequena É só um detalhe, é só pra gente poder ter uma boa noção Se você vai pra um curso, por exemplo, curso de ciências biológicas Genética de população, ou de populações, é um semestre, é uma disciplina inteira Então, isso que a gente vê é bem pequeno, é uma introdução, tá bom? Mas que também faz muito sentido pro ensino médio Inclusive, tem caído nos vestibulares, tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre a introdução genética de populações Pra nós podermos entender um pouquinho de como a genética afeta populações Como as populações estão diretamente ligadas aos princípios genéticos Você precisa entender uma coisa que tem que estar na sua cabeça, cara A diversidade genética está presente nas populações, tá bom? As populações apresentam indivíduos, né? Organismos que apresentam pequenas diferenças genéticas Entre eles, beleza? Isso é importante que você saiba É importante também que você saiba que Pra que uma população possa evoluir Pra que ela possa evoluir Ela precisa dessa diversidade genética Ela precisa dessa diversidade genética, tá bom? Então, ela tem que estar sofrendo seleção natural Pressão da seleção natural Ela precisa acontecer mutação entre ela, tá bom? E vários outros fatores Então, a diversidade genética afeta a evolução das populações Ou seja, a evolução das espécies Quando nós observamos uma população A gente não tem como observar o genótipo dela O que nós conseguimos ver são modificações morfológicas, né? A gente vê diferenças nos caracteres físicos Você vê numa população de Coati, por exemplo Diferença entre a coloração, entre o tamanho do focinho, o tamanho da cauda Se você estuda uma população de roedores Você consegue ver, nesses roedores, a diferença entre as caudas Entre os tamanhos e assim sucessivamente Então, o que nós vemos, na realidade, é o fenótipo Nesses casos A gente consegue ver a alteração do fenótipo Diferenças do fenótipo Mas a gente não consegue ver o genótipo, né? Que é o conjunto de genes que organiza Desculpa, é um conjunto de genes que formam o organismo Que são as características hereditárias, né? E você precisa entender que um mesmo gene Ele pode apresentar-se de diversas formas A gente chama isso de alelo, né? São alelos diferentes de um mesmo gene Então isso tem que estar na sua cabeça Você tem que ter dado uma estudadinha em genética básica Ou genética clássica, genética mendeliana já serve, tá bom? Então, pra você entender esses dois fatores Dois autores Eles pensaram em como estabelecer critérios Pra definir se uma população está em equilíbrio Ou não, beleza? O que quer dizer estar em equilíbrio ou não? Se essa população não está sofrendo tanto Com a diversidade genética A ponto dela se transformar Tá fazendo sentido? Então vamos falar desses caras Esses dois caras são Godfrey Hardy E Willem Weinberg Esse Godfrey Hardy Hardy, 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 tá bom? O pessoal fala Hardy Ele era um inglês Ele era matemático, né? E esse Willem Weinberg Ele era um médico alemão Se eu não me engano A especialidade dele Era ginecologia Eu não tenho certeza Acho que eu li isso em algum lugar Mas era um médico alemão Então nós utilizamos a lei de Hardy Weinberg A lei de Hardy Weinberg Weinberg Vou colocar o nome aqui Lei de Hardy Weinberg Repara que eu vou colocar aqui Eu vou colocar um Hífen Um tracinho O que quer dizer esse hífen? Quer dizer que os dois autores Trabalharam sobre o mesmo tema De forma separada Tá bom? Eles não dependeram um do trabalho do outro Nem fizeram junto Eles fizeram separados E chegaram ao mesmo denominador comum Beleza? Então essa A lei de equilíbrio de Hardy Weinberg Você pode falar a lei de Hardy Weinberg Lei de Hardy Weinberg Tem um monte de gente que fala assim Mas tranquilo A ideia é que você entenda Como é que funciona Essa lei Ela quer Ela quer que nós entendamos Como que as frequências Ou ela quer dizer que Estar em equilíbrio Quer dizer que as frequências alélicas Das gerações Permanecerão inalteradas Com o passar das gerações Tá tranquilo? Então já que a genética populacional Ela vai estudar justamente isso Ela vai estudar justamente como Os alelos se comportam Dentro de uma população A lei de Hardy Weinberg Ela quer estudar Como é que eles vão permanecer em equilíbrio Se eles não sofrerão alteração Pra gente poder entender isso Existem alguns quesitos Alguns pré-requisitos Pra gente poder utilizar a lei de Hardy Weinberg Ela tem que fazer sentido A partir desses pré-requisitos Primeiro deles A população precisa ser grande A população precisa ser numerosa Tem que ser uma população bastante grande Segundo A população precisa realizar cruzamento ao acaso Beleza? É o que a gente chama de panmítica Presta atenção nesse termozinho Que vestibular e eu nem gosto de usar esses termos Cruzamento Ou população panmítica É aquela que os cruzamentos ocorrem aleatoriamente A carga de cruzamento Entre parentes É nula Tá bom? Terceiro fator que precisa ser levado em consideração Terceiro pré-requisito A população não pode sofrer pressão seletiva Ou seja, não pode estar sofrendo com a seleção natural Ah, professor, mas isso é impossível Calma aí Tem mais A população também não pode estar sofrendo mutação Beleza? E o último fator Também não pode ocorrer migração Ou seja, as taxas migratórias Tem que ser nulas Não pode estar entrando nenhum indivíduo E nem saindo nenhum indivíduo dessa população Que é pra você entender esse equilíbrio Pra descobrir se essa população vai estar em equilíbrio Ou não Tranquilo? Beleza? Lembra desses cinco? Daqui a pouco eu vou resolver um exercício com vocês E eu coloco na folha do exercício Esses cinco pra ficar na cabeça o tempo todo Pra ficar lembrando, beleza? Então tá bom Vamos fazer assim Dito que a gente fez essa introdução A gente precisa entender agora Como é que nós descobrimos Se uma população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg Ou não Pra fazer isso Somente utilizando cálculo Beleza? A gente tem uma funçãozinha que a gente utiliza Desculpa Uma equaçãozinha que a gente utiliza Beleza? Ai meu Deus Matemática na biologia Vai acostumando Vai acostumando Não importa pra qualquer Qual curso da área da saúde você vai Da área de biologia você vai Vai ter cálculo Ai eu vou fazer medicina porque não tem cálculo Sinto muito Vai ter muito, tá bom? Principalmente estatística Papizeira Então bora lá Segue comigo agora Esse modelo de gravação Que eu vou tentar implantar hoje Vou ver se dá certo Pra gente poder aprender um pouquinho disso Tá bom? Então vamos nessa Bom pessoal Então Eu vou tentar esse Um jeito novo aqui De trabalhar com vocês Pra gente poder explicar isso Escrevendo Tá bom? Então olha que legal Eu trouxe pra vocês Dentro da genética de populações O conceito Ou o equilíbrio de Hardweinberg Né? Esses dois autores Que publicaram sobre O equilíbrio de uma população Pra descobrir se uma população Tá em equilíbrio ou não Então pra isso A gente tem algumas características Que a gente precisa levar em consideração São alguns requisitos Né? A população Desculpa Primeiro a gente tem que pensar Que a gente está trabalhando com um gene só Né? Com um alelo E a gente tem que ter uma população grande Tem que ser uma população bem numerosa Tá? Essa população grande e numerosa Né? Ela precisa se reproduzir aleatoriamente Né? Então ela tem que ser panmítica Ela precisa não sofrer efeitos de migração Ninguém entrando, ninguém saindo Não pode ter ninguém migrando e emigrando Não pode estar sofrendo mutação Esse gene E não pode sofrer pressão Da seleção natural Beleza? Até aí tranquilo? Sossegar Então eu vou tentar exemplificar pra vocês aqui Com um modelinho Com um modelinho pra gente poder entender Como é que funciona O equilíbrio de Hardweinberg Tá bom? Então eu trouxe pra vocês Maravilhoso Uma população de vaca Olha as vacas Beleza? Então essas vacas são de uma raça extremamente nova Que é uma raça que eu acabei de inventar Então a gente vai chamar ela de Sei lá Bovinos Romanos Estranhos Acho que fica legal esse nome Científico Tá bom? E vocês podem reparar que essas vacas Elas apresentam algumas características Fenotípicas Né? Aparência diferente Nós temos umas vacas azuis Meu sonho era ver uma vaca azul Mas tá E vocês podem reparar também Que genotipicamente elas são diferentes também Né? Você tem uma vaca azul Azão Você tem vacasinhazinho Né? Essa aqui dominante Como o zigoto Essa aqui recessiva Também E aqui você tem a ter o zigoto Tranquilo? Beleza até aí? Ótimo Então tá bom Primeira coisa que a gente precisa pensar Dentro do equilíbrio de Hardfeinberg A gente precisa Delimitar quais são as frequências alélicas Né? Frequências alélicas Então a primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai fazer assim A gente vai achar a frequência De azão Quantas vezes o azão aparece? Quantas vezes o alelo azão aparece? Então pra isso eu vou colocar aqui Frequência De azão E agora a gente vai chamar azão De p Tá bom? A partir de agora A gente chama o azão de p Beleza? Frequência de azão é Então vamos contar quantos azão tem Nós temos um, dois Três Quatro Cinco Seis Certo? Seis azão Ótimo Bacana Nós temos seis azão Só que nós temos um detalhe Quantos indivíduos nós temos aqui? Peraí que eu não sei se eu fiz certo Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez indivíduos, né? Dez indivíduos com dois alelos cada Nós temos vinte alelos Então a minha frequência do alelo azão é Seis Dividido por Pelo número total De alelos Que é vinte, né? Dez indivíduos Dois em cada vinte Beleza? Então se eu dividir seis Por vinte Vai dar um total de zero vírgula Três Ou Yes Ou Trinta por cento Beleza? Até aí? Sossegado? Ótimo Agora a gente vai achar A frequência do azinho Beleza? Vamos pra frequência do azinho Que agora a gente vai chamar de Que Ok? Que Bom, você sabe que se você tem vinte no total E seis são azão O restante é azinho, né? Então são quatorze Mas você pode contar, né? Você pode pegar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Beleza, ótimo Então você tem Catorze Azinhos Dividido pelo total de alelos Que é vinte também Beleza? Então catorze Dividido por vinte Nós temos Zero vírgula sete Ou Setenta Por cento Beleza? Até aí? Olha que legal Então, ó Setenta por cento Mais trinta por cento Cem por cento Zero vírgula sete Mais Zero vírgula três É igual a um Então você chegou A primeira parte Do que a gente precisa entender Do equilíbrio de hard Weinberg Você chegou Ao que você precisa lembrar Uma das duas coisas Que você precisa lembrar Que P Mais Q É igual a um Beleza? Então isso aqui, ó Você não pode mais esquecer Fechou? P mais Q É igual a um Ficou muito feio Esse quadrado em volta Nesse retângulo P mais Q É igual a um Tranquilo até aqui? Ótimo Então vamos dar continuidade Olha só Já temos então aqui O que nós vamos chamar De Frequência Alélica Massa Agora que vem uma parte Que talvez você use Um pouquinho da matemática, né? Eu sei que tem muita gente Que não gosta da matemática Mas ela é essencial, cara Você tem que saber o básico O básico Então olha só Frequência alélica P mais Q É igual a um Tá bom? A gente já tem a frequência Dos alelos Ou seja, a gente sabe Qual é a frequência Que esses alelos Aparecem nessa população Beleza, beleza, beleza Só que agora a gente Precisa achar Outra coisa E pra isso A gente vai usar Uma matemática Enlouquecida aqui O que que acontece Quando eu pego Essa equação aqui E coloco ela ao quadrado O que que acontece Quando eu pego ela E coloco ao quadrado Quando eu tenho Um cruzamento Entre eles Então eu vou fazer assim Não vai ficar assim Olha comigo Vai ficar P mais Q Que é igual a um Se eu coloco Esses caras aqui Ao quadrado Obrigatoriamente O um também Do lado direito Do sinal de igual Vai também ficar ao quadrado Um ao quadrado é um Mas e o P mais Q ao quadrado? Agora sim É que vem a parte legal Então você vai ter P mais Q ao quadrado E você vai ter P ao quadrado Mais duas vezes o primeiro Vezes o segundo Ou seja Duas vezes PQ Mais o segundo ao quadrado Mais Q ao quadrado Então aqui agora Isso aqui tudo É igual a um Então aqui agora Você consegue Com essa fórmula aqui Com esta fórmula Opa Tirei aqui minha população Você consegue encontrar A frequência Essa aqui então É a frequência Genotípica Genotípica Deixa eu ver se cortou Aqui embaixo Cortou? Não aparece P e tal P de quantia Mas aparece Então eu vou tirar aqui Minha população Hipotética Rapidão Para a gente poder utilizar Esse lado de cá Como é que vai ficar Isso aqui então? Deixa eu colocar aqui Então eu vou colocar Grande para a gente Poder utilizar ela de exemplo Tá bom? Então P ao quadrado Mais Dois vezes P Vezes Q Mais Q ao quadrado Que é igual a um O que é isso aqui, cara? Isso aqui significa o seguinte P ao quadrado É a frequência De A A 2PQ Vai ser a frequência De A De A De um mozigoto recessivo Beleza? Isso aqui ficou da hora Agora não ficou? Faz sentido agora? Faz todo sentido, né? Então agora Com os dados que você tem aqui Do lado de cá Que você já encontrou Você consegue achar A frequência Genotípica Que está aqui Vou colocar aqui de novo Para você não esquecer Tá bom? Frequência genotípica Beleza? É o genótipo A gente quer saber Qual é a frequência Desses genótipos Na população Quantos por cento De A Eu vou ter Quantos por cento De A Eu vou ter Quantos por cento De A Eu vou ter Beleza? Então vamos adiante Ótimo Então agora vamos Vamos achar A frequência genotípica Da população Então vamos começar Da frequência De A Então vamos lá Frequência Esse meu F é muito feio Né cara? Mas vocês entendem, né? Frequência de A Fechou? Vamos começar por ela Que é A gente já sabe Que é o P Ao quadrado Tranquilo até aqui Então se é P ao quadrado Qual é o valor de P Aqui, ó Tá vendo? P 0,3 Ó Você achou aqui já Tá vendo? P 0,3 Ou seja P ao quadrado Vai ser 0,3 Ao quadrado Não é isso? Não é? Não é? Não é? Não é? Ótimo Se isso é 0,3 ao quadrado Eu vou ter então 0,09 Massa Ai professor Pega de novo A população lá Pega de novo A população lá Mas Se um é azão Azão 1 de 10 Não é 10% Ó Pergunta inteligente É sua Querido aluno Realmente, cara 1 de 10 É 10% Só que Lembra que a gente Tá falando Que um dos quesitos É uma população Ser grande É que é uma população Pequena, né? Então esses valores Estão mais ou menos Aproximados Olha que legal Ficou 0,09 Ficou bem próximo, né? Fez sentido agora A população das vacas Coloridas Ótimo Então vamos lá Achei a frequência De azão Azão Ou Massa Agora vamos achar a frequência Dos héteros e gotos Azão Azinho Beleza? Que é 2 vezes P Vezes Q Massa Então como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó 2 vezes P Que você já sabe o que é Tá aqui, ó 0,3 Vezes 0,7 Que é o que? 0,7 Ou seja 2, Desculpa 2 vezes 0,3 Faltam um vírgula aqui, né? 2 vezes 0,3 É igual a 0,6 Vezes 0,7 0,42 Muito bem 0,42 Beleza? Então, ó Aqui, achei a frequência Dos héteros e gotos Tranquilo? E por último Vamos achar a frequência Frequência Dos homos e gotos Recessivos Que é o Q² Você já sabe, né? Q² Você tá aqui, ó Q², beleza? Que é Nosso Qzinho aqui Que é 0,7 Então eu vou ter aqui, ó 0,7 Ao quadrado 0,7 Vezes 0,7 0,49 Massa, né? Então se eu pôr Essa fórmula aqui, ó Se eu transpor Essa fórmula pra cá, ó Olha que legal P² 0,09 Mais 2 vezes P Vezes Q 0,42 Mais Q² 0,49 Tudo isso aqui Tem que ser igual a 1 Massa pra caramba, né? Então, ó 49 Mais 42 É 91 Não é isso? Então 91 Mais 0,09 É igual a 1 Beleza? O que você não pode esquecer? Primeiro Você não pode esquecer Da frequência alélica P Mais Q É igual a 1 E você não pode esquecer Da fórmula da frequência Genotípica P² Mais 2 vezes PQ Mais Q² Que é igual a 1 Também Essas duas Você não pode esquecer Nunca mais Vamos fazer um exercício Vamos fazer um exercício Bora fazer um exercício Então Dá um print aí Salva a nota O que você quiser fazer Dá um printzinho Vai ficar legal Beleza? Vamos fazer um exercício Junto então Pra gente fechar essa ideia Opa Vamos lá Fazer um exercíciozinho Aqui junto com vocês Pra gente poder fixar Esse conteúdo na cabeça Tá bom? Tá meio torto? Tá, não tem problema não É Esse exercício aqui É da Universidade Estadual do Goiás Aúbua Goiás Aúbua Goiás Aúbua Goiás Comer queijo piqui É Montar uma dupla sertaneja Então tá bom Nesse exercício aqui Ó Leia aí comigo Vamos ver se tá Tá bacana Tá bacana né? Leia comigo ó Em uma população hipotética De estudantes universitários 36% dos indivíduos São considerados Míopes Ó a galera do óculos Que nem eu Olha que bonitinho Sabendo-se que Que esse fenótipo É associado a um alelo Recessivo Azinho As frequências genotípicas Podem ser calculadas Pela forma de Hardweinberg Nesse contexto As frequências de Azão-Azão Azão-Azinho E Azinho-Azinho Correspondem A E aí a gente precisa achar A alternativa correta Bom Primeira coisa que você Precisa saber desse exercício Ele tá te falando aqui ó Sabendo-se que Esse fenótipo É associado a um alelo Recessivo Azinho Você precisava saber disso? Você não precisava saber disso Né? Tem que trazer pra você No enunciado do exercício Beleza? Então eu vou te pedir assim Cara 36% dos indivíduos É Azinho-Azinho Já te falou isso ó 36% dos indivíduos É Azinho-Azinho Então vamos fazer por partes Com calma Bem devagarzinho Eu vou colocar primeiras Fórmulas aqui E a gente resolve o exercício aqui Tá bom? O que a gente não pode esquecer? A gente não pode esquecer Que P Mais Q É igual a 1 Né? Que isso aqui é a frequência Dos alelos E a gente não pode esquecer Que P ao quadrado Mais Duas vezes PQ Mais Q Ao quadrado Também é 1 Beleza? Ótimo, ótimo Rapaz, não gostei desse canetão não Tá muito grosso pro meu gosto Beleza? Então esses caras aqui ó Frequência alélica Frequência genotípica Ele te falou que os caras aqui ó São míopes Né? São míopes Então você já sabe Que é um alelo recessivo Então esses caras são Azinho-Azinho Então o que que você tem É... De resolução Dentro disso Você já sabe a frequência De Azinho-Azinho Então ó Eu vou colocar aqui Aqui Deixa eu ver Aqui aparece Aqui aparece Aqui ó E vou colocar aqui ó Frequência De Azinho-Azinho Ele já te ofereceu Que é né O Q ao quadrado Da fórmula Dessa fórmula aqui ó É igual A 0,36 Não é isso? 36% Vou colocar aqui 36% Beleza? Você já sabe disso Legal Então você já sabe Que Q ao quadrado É 0,36 Porque ele já te disse né Ó Frequência de Azinho-Azinho É 36% Ou frequência de Azinho-Azinho Que aqui é o quadrado É igual a 0,36 Então eu preciso achar agora É... Eu preciso achar o Q né Pra descobrir a frequência do alelo Ó Q Então agora você precisa só Utilizar a matemática básica Você vai pegar Q Vai ser igual Aqui não tá o quadrado Você vai fazer Uma potência né Você vai fazer uma raiz Quadrada de 0,36 Tá aqui tá vendo? Raiz quadrada De Q ao quadrado né Q ao quadrado Raiz quadrada de 0,36 Então você sabe agora Que O Q Equivale a 0,6 Massa! A gente acabou de achar Uma parte da resposta Você já sabe que Q Q É igual a 0,6 Então pô É fácil agora P mais Q É igual a 1 Você lembrava disso né P mais Q Que é igual a 1 Você já tem ele aqui ó Se você lembra disso Você sabe que P é igual a 1 Menos 0,6 Não é isso? Ou seja P é igual a 0,4 Tudo bom Show de bola Agora então Você tá massa Você tá arrasando Tá beleza? Então você tem o P e o Q Beleza? Aqui ó P e o Q Então você tem Então você tem 0,4 Mais 0,6 Que é igual a 1 Fechou E agora você precisa achar a frequência Poxa Mas ele já te deu parte da resposta né Se ele falou pra você Que a frequência É Dos azinhas Aqui ó Do azinhas 0,36 0,36 Ou 36% Você tem só duas opções Você tem letra B E letra C Que a última alternativa É 36% Então automaticamente Você já podia Vou riscar agora Só pra dizer que eu posso riscar Vou riscar isso aqui mano Isso aqui não pode ser Nem isso aqui também não pode ser Risquei Sobrou duas alternativas Pra você achar a resposta Tranquilo? Então vamos lá Vamos fazer agora A outra fórmula P ao quadrado Mais 2 vezes P Vezes Q Mais Q ao quadrado Que é igual a 1 Beleza? Preciso fazer tudo isso? Vamos fazer né Só pra gente pegar firme Então vamos lá Eu preciso achar agora A frequência do azão Frequência De azão azão Que é o que? Frequência de azão azão É o P ao quadrado Não é isso? Então eu vou ter o que? Eu já tenho que o P ao quadrado É 0,4 Então eu vou ter 0,4 Ao quadrado 0,4 Deixa eu só colocar isso aqui Parênteses Não os professores de matemática Me matam né 0,4 Ao quadrado É igual a 0 0,16 Fechou? Então a frequência de azão azão É 0,16 Correto? Correto? 0,16 Olha que legal Você já tem a resposta correta Você já sabe que é a letra D Tá bom? Mas vamos terminar a conta Só pra gente já ir treinando Frequência De azão azinho Ou seja 2 vezes P vezes Q Não é isso? Então como é que fica isso aqui? Vai ficar assim 2 vezes P 0,4 Vezes Q 0,6 Não é isso? Então você tem 0,4 vezes 0,6 Da 0,24 Vezes 2 0,48 Então você tem aqui A resposta é 0,48 Massa! Legal! Você achou aqui também agora A frequência Do Heterozigoto Tá bom? Do azão azinho Então na ordem que você Que ele te pediu ali Você tem primeiro 0,16 Ou 16% Os heterozigotos Como ele te pediu 0,48 Ou 48% E por último Os homozigotos Recessivos Que ele já tinha te dado 0,36 Ou 36% Que ele já tinha te oferecido antes Então Beleza? Resposta correta É a letra B Maravilhoso! Beleza? Então Feliz em estar com vocês!